E que tal ficar milionário hoje? Esse é o sonho de muita gente que não tem milhões na conta, né? Se você tem milhões na conta, eu acho também, inclusive, que você quer ter mais. Mas, enfim, a Caixa Econômica Federal sorteia hoje um prêmio de 200 milhões de reais na Mega Sena. É a maior bolada do ano para quem acertar os seis números. Esse prêmio está acumulado a 13 sorteios. O segundo maior valor sorteado nesse ano foi em março, quando a loteria pagou 190 milhões de reais. Duas sortudas dividiram o prêmio que estava acumulado a 12 sorteios. Mas é sempre bom lembrar, né, gente? As chances de acerto comprando um bilhete de seis números é de uma em mais de 50 milhões. Os jogos têm até 19 horas para serem cadastrados.